Tá tranquilo, é só o cara da pizza. Ah, deixa comigo. Cuidado, hein, eu vou, eu vou. Pizza, 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 pizza. Ah, valeu, hein. Tu vai querer troco, irmão? Não, pode ficar, meu. Brincadeira, cara, você pediu pizza ao outro, hein? É, pois é, é só uma festa, sabe? É só uma festa, só uma festa.